Você gosta de música brasileira, música nacional, tipo pagode, funk, sertanejo, estilos de música assim? Gosto. Gosta? Quando falamos em música brasileira, qual é a primeira música que vem na sua cabeça assim, ó? Você é no momento? É, no momento. Whisky e gelo. Whisky e gelo? De quem que é? Da Néfica e gelo. Sério? Aham. Júlia? Júlia. Nossa, nossa. Isso daqui vai ser interessante, ó. Quero que você misture o baralho enquanto a gente vai conversar. Vamos lá. Um tempo atrás eu fui com os meus pais no Outback, sabe? O restaurante. E tava lotado. Tava muito cheio. É, padrão, padrão. Sempre tá cheio. Aí eu peguei aquele bip de espera, certo? Tipo, o tempo passar mais rápido. Eu coloquei o fone de ouvido, comecei a ouvir música e comecei a fazer umas mágicas lá só pro tempo passar mais rápido. Só que o meu pai, ele chegou e ele decidiu fazer uma aposta comigo. Ele falou assim, eu quero que você fale a hora que você acha que a gente será chamado pra mesa. Quem chegar mais perto, ganha. E quem perder, terá que pagar a conta do jantar naquele dia. Eu, minha nossa senhora. Precisa ganhar. Mas, mas, ó a minha mentalidade, ó. Eu sou mágico. Então, na minha cabeça ele estava na vantagem. Então, eu aceitei. É, mais ou menos. Mas eu tentei aceitar. Certo? Eu, tá. Beleza. A gente chegou lá, era seis e meia. Eu falei que a gente seria chamado sete e dez. Já o meu pai chutou um pouco mais alto e falou que a gente seria chamado sete e quarenta. Se você estivesse lá com a gente, que horas você falaria? Sete e quinze. Sete e quinze? É. Cinco minutos a mais que eu. É. Sete e quinze. Sete e quinze. É, se você acertar exatamente sete e quinze seria incrível. Sete e quinze. Aham. Tá. Aí, o Bip tocou e a gente viu o horário e a gente viu quem ia pagar a conta naquele dia. Só que, o meu pai ele tem mania de roubar em jogos. Então, pra que ele não tivesse chance de tentar roubar na hora de pagar a conta, eu peguei o celular da minha mãe e tirei uma foto do horário que o Bip tocou. Só pra gente ter uma prova pra ele não conseguir roubar. É, quer misturar mais ou assim? Tá bom. Não? Quer? Corta o baralho completo, só pra ter certeza. Isso. Perfeito. É, eu quero que você pegue, espalha as cartas aqui assim. Isso. Ah, pode ir pra mim? É, tenta. Ó, você consegue. Isso. Sim, tá bom. Eu quero que você escolha uma carta daí e coloque ela separada aqui assim de canto. Sem ver. Isso. Pega essa carta e coloca aqui em cima do baralho. Pode colocar. Isso. Sem que ninguém veja. Certo? Vamos lá. Vou mostrar a foto pra você agora. Quero que você entre na galeria de fotos. Isso. Entra aí na galeria. Isso. E ver a foto que eu tirei dia... Eu acho que eu fui dia... Que dia que eu fui? Foi dia 10 de março. Faz um tempo já. Aqui, ó. 10 de março. Certo? Aqui, ó. Olha a hora que a gente foi chamada. Exatamente. Sede que você ganhou. Você não ia pagar a conta naquele dia. Pelo menos. Olha, sensacional. Mas se você prestar muita atenção na foto, tem uma carta que está aqui em cima. Em cima do celular. Porque eu falei que estava brincando com o baralho. Estava fazendo umas mágicas. Tem mais rápido. Eu pedi pra que você pegasse uma carta e, sem ver, colocasse em cima do baralho. Se foi exatamente o 6 de ouro, seria muita coincidência. Seria impressionante. Seria impressionante. Vira. Exatamente 6 de ouro. A carta da previsão. Mas, no começo da mágica, eu perguntei se você tinha uma música favorita. E eu falei que estava ouvindo uma música. Sim. Que música que é? Ah, é o Whisky Gelo. Olha a música que eu estava ouvindo. Whisky Gelo. Exatamente. O Whisky Gelo. A sua música favorita. 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 Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e da mágica de hoje. Pois essa mágica aqui foi uma criação minha. Que eu dei o nome de... Outback Prediction. Isso, exatamente. Outback Prediction. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo para me deixar feliz. Porque deu um trabalhinho fazer essa mágica aqui pra vocês. E se esse for o primeiro vídeo que vocês estiveram assistindo aqui no canal. Não se esqueça de clicar. Não se você é o primeiro vídeo, né? Se você ainda não é inscrito no canal. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Pra me ajudar a me incentivar a continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês. Também não se esqueça de curtir o vídeo pra você dar o seu feedback. E é isso. Até o próximo vídeo. E o sininho. E o sininho, exatamente. Ativa o sininho também pra vocês receberem os próximos vídeos. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.